A CIDADE NO BRASIL De tempo por debaixo da elite Elite viciada, movida de ambição Que não nos tem respeito Vingem-se de bons para serem eleitos Nos embrutecem na ave indústria Nos fazem inimigos, nos fazem competir Destrutam de nossa, culta memória Nossas forças alegres e as que vem a toda hora Arriscam nossas vidas com projetos errados Nas filhas dos doentes e desesperados Acham tudo certo, tudo tão normal Avançamos demais pra sair do pau Somos essa lei feita por vocês Diz que nada é certo e não é para nós Já virei produto vendo o meu trabalho E todo ano inteiro cadê o meu dinheiro? Nós não temos nada da última moda Não escondemos nossos problemas dentro de uma loja Nós não temos nada da última moda Não escondemos nossos problemas dentro de uma loja Não escondemos nossos problemas dentro de uma loja Não escondemos nossos problemas dentro de uma loja Só as coisas que não fazem sentido E aí Nós não temos nada da última moda E aí Nós não temos nada de uma loja Mas não temos nada de uma loja Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri